Rapaziada, se liga só, a vitória do Fábio Júnior ainda está repercutindo demais, especialmente na gringa, os caras já começaram a fazer comparação entre ele e o Ramon, especialmente nessa pose de costas, nós vamos discutir dentro dessa pose aqui se o Fábio tem potencial de vencer o Ramon nessa pose, mas principalmente, uma página gringa, um cara já bem conhecido, que é o Robert Hospedals, esse cara aqui, ele comentou que se o Fábio Júnior bate o peso no Olímpia, ele vai ser o número 1 do Brasil. Será que o Fábio chega com essa força toda realmente para chegar de cara num top 2 e superar o Ramon no Olímpia 2023? É sobre isso e sobre essa comparação que nós vamos discutir nesse vídeo, então eu quero muito saber a tua opinião com relação a esse back double biceps, por isso assiste o vídeo até o final, ativa as notificações, se inscreve e me dá aquela moral para bater 60 mil e vamos lá conferir. Galera, passando para agradecer a todos vocês que já usam o meu cupom, cupom IK lá na Growth, isso fortalece demais o meu trabalho, permito que eu esteja sempre aqui trazendo mais conteúdo para vocês. Passando para além de agradecer, lembrar para vocês que whey protein, creatina, pré-treino, tudo isso vocês encontram aqui no site da Growth com o melhor custo-benefício do mercado. Ninguém no Brasil vende produto tão bom com preço tão acessível, então o link está aqui na descrição, o cupom é o mais brabo, cupom IK que você ganha desconto e fortalece comigo, fechou? Muito obrigado, usem e indiquem o cupom IK, tamo junto. Pois é rapaziada, estou aqui na How is the Best Bodybuilding, cara, para a gente primeiro comentar a respeito do back double biceps dos dois atletas aqui, tá? Qual que é o ponto em questão aqui, galera? Acho que o principal ponto em questão é essa imagem do Ramon, por quê? Porque a gente não sabe exatamente de quando é essa imagem, se é de antes da pesagem, se é depois da pesagem ou o que é. Mas o que eu tenho a impressão olhando vídeos aqui é que o Fabinho tem um pouco mais de espessura na dorsal do que o Ramon. Ó, é complicado comparar essas imagens aqui, mas cara, espessura em si, eu acredito que o Fabinho tem um pouco mais de carne ali nas costas, sabe? Ele tem um pouco mais de lombo ali, ele tem aquele casco de tartaruga um pouco mais proeminente, né? Vejam quando o Ramon faz essa rimada aqui, tá muito condicionado, mas não existe aquela diferença tão grande aqui, ó, entre essa região, né? A lombar aqui e a região do latíssimo do doce, essa região aqui que eu tô apontando pra vocês. Não tem aquela diferença tão grande. Já o Fábio Júnior não, cara, o Fábio Júnior tem essa diferença, ó, vejam como fica uma profundidade muito maior aqui pra região lombar. E isso me leva a crer que o Fábio Júnior tem um pouco mais de espessura de dorsal. O que é que eu gosto mais no back double biceps? Eu sei que tem muita gente que curte aí a largura, né, cara? Pô, o Sibam, muito largo, tudo tal. Eu, particularmente, prefiro um físico mais detalhado, assim como do Fabinho, assim como do Ramon. É tudo muito bem desenhadinho, encaixadinho. O Sebum tem seus detalhes, é óbvio que tem, mas eu acho que o Ramon tem bem melhor essa característica do que o Sebum. E eu acho que o Fabinho também tem bem melhor essa característica do que o Sebum. A impressão que me dá aqui é que o Ramon tem um pouco mais de profundidade. O Ramon parece chegar com a pele um pouco mais encostada, pelo menos é a impressão que eu tenho por essas imagens aqui. Quando a gente vê aqui em vídeo, ó, vou deixar o Fabinho armar, ó, o glúteo todo marcado, o femoral marcado. Mostrou a espessura, levantou, abriu e armou a pose, ó, se liga. Excelente, né, cara? Excelente, não tem muito o que comentar, trapézio todo marcado, latíssimo cheio, bastante detalhe. Mas o Ramon, eu acho que o Ramon ainda consegue trazer um pouco mais de detalhe aqui, um pouco mais de profundidade. Mas, novamente, galera, é só a impressão que eu tenho por vídeos que tem uma qualidade muito diferente. Então, aqui eu acho que dá pra gente perceber que o Ramon perde ali na espessura, mas pra mim ele tem a pele um pouco mais colada do que o Ramon. Essa é a impressão que eu tenho daqui. Sendo assim, cara, eu ainda prefiro o back double biceps do Fabinho, né? O Fabinho não é tão largo quanto um sebum e talvez não tenha tanta marcação ao nível do Ramon, mas ele compensa tendo mais espessura. E a espessura com detalhe, né, cara, quando você tem ali os músculos grossos, músculos cheios e você consegue ter bastante detalhe entre eles, mesmo que o Fabinho talvez não chegue no nível, né, de separação, de profundidade ali do Ramon, é muito impressionante, cara. De verdade, é impressionante pra caramba. Então, essa é a minha opinião. Quem vocês preferem aí no back double biceps? Fabio Júnior ou Ramon Dinossauro? E outra coisa que eu queria falar com vocês nesse vídeo aqui é sobre esse doidão aqui, ó, o Robert Hospitals. Ele comentou aqui, ó, vou até traduzir pra vocês verem, ó. Fabio Júnior será o número 1 do Brasil se ele fizer o peso no Mr. Olympus, ou seja, se ele bater o peso. E aqui eu fico pensando duas coisas. Ele foi irônico aqui porque ele foi um dos caras que ficou comentando aí que talvez o Fabinho não pesou direito, né, os caras aí postaram a parada do Fabinho lá e ele comentou que o Fabinho tava se levantando e tal. Não sei se ele foi irônico ou se ele foi verdadeiro nesse comentário. Eu acredito que ele foi mais pra irônico, tá, galera? Porque, assim, é muito complicado você comparar alguém ao Ramon. E se a gente for deixar a personalidade de lado, são dois brasileiros, beleza? Vamos esquecer que são dois brasileiros. Vamos comparar somente o físico sem saber que é Fabinho e Ramon. Cara, eu acho que as proporções do Ramon são um pouco melhores, né? Eu acho que o Ramon vai acabar tendo um pouco mais de muscularidade, especialmente nos membros inferiores. Acho que o nível de condicionamento do Ramon pode estar próximo ali, mas eu acho que o Ramon talvez chegue até um pouco mais condicionado. O Ramon, ele tem um arredondamento superior ali, especialmente nas pernas, o que causa um impacto visual um pouco melhor. Então, assim, olhando de fora, sem compará-los lado a lado, o Ramon hoje, ele é mais atleta do que o Fabinho, né? Ele é mais atleta do que o Fabinho. O Fabinho tem montado o seu físico, tem melhorado suas proporções, tem corrigido ali seu volume de pernas, tem brigado com o arredondamento do seu quadríceps. Pra isso, fazer com que ele seja apto a ir buscar as primeiras posições, assim como o Ramon fez. Mas, assim, eu realmente não consigo enxergar hoje que, caso mesmo ele batendo peso lá no Olimpia, ele consiga superar o Ramon. Por isso, eu acredito que esse comentário aqui do Robert foi mais pro lado irônico, cara. Eu não creio que ele tenha quis falar a real aqui, não. Eu vou até abrir o Instagram dele aqui pra gente ver rapidinho se tem alguma coisa. Mas eu sei que ele foi um dos caras aí que ficou comentando, né? Que o Fabinho talvez não tivesse batido o peso aí, tá, galera? Então, é isso aí. Não tem muita coisa aqui, né? Tem esse peso aqui dos caras se comparando ali, é mais coisas que marcaram ele, tá postando aí em collab. Enfim, o vídeo era esse aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Digam pra mim quais que são suas opiniões. Vocês acham que o double biceps de costas do Fabinho é melhor ou do Ramon é melhor? Na minha opinião, o Fabinho é um pouco melhor ainda só nas costas em si, tá? Na pose por inteiro. Talvez eu prefira ele também, mas eu não levei em consideração nesse vídeo, beleza? Falando das costas. Quem é melhor pra você? Comenta aí. Tamo junto. É só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu.